Continuação da rodada 17. Teremos jogo às 21h e teremos jogo às 21h30. Jogos esses importantes tanto para a parte de cima da tabela, jogo importante para quem quer sonhar com algo mais e se distanciar do Z4 e jogo para quem quer sair do fundo do poço ou pelo menos começar a tentar sair do fundo do poço. Teremos às 21h Brusque contra o Paissandu lá em Santa Catarina, promessa de mais torcedor do Papão do que do Brusque. E teremos às 21h30 o jogão entre Amazonas e Guarani. Jogos esses que poderemos ter lei do ex? Como assim? Jogos esses que tem algoz do Paissandu. Antes de nós falarmos um pouco mais sobre cada um desses duelos, eu queria pedir para você já curtir aí o nosso canal, se inscrever e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui do Tabela 1. Se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você acaba de encontrar. Vamos que vamos então. 21h, começando pelo jogo das 21h, o jogo entre Brusque e Paissandu. Jogo importante para as duas equipes, por exemplo, o Paissandu sonha em chegar ao G4, então precisa vencer. O Brusque sonha em deixar o Z4, então precisa vencer. Do lado do Brusque, pessoal, nós temos um Brusque que já não perde as sete partidas, mas são seis empates e uma vitória. Vitória essa contra o time do Ceará. Inclusive, fez com que o Brusque se tornasse o time que mais empata na Série B, com nove empates. E uma curiosidade, o Brusque enfrenta o Paissandu, que é o segundo time que mais tem empates na Série B. O Paissandu tem oito empates. A vitória para o time do Brusque não é o suficiente para tirar o time do Z4, mas aproxima o time de sair dele, então é sim muito importante. O problema mesmo para o time do Brusque é que o treinador Luizinho Vieira tem dois jogadores titulares da zaga que não poderão ir para o jogo. Ambos estão suspensos, que é o Wallace e o Everton alemão. Quem deve recompor ali na zaga, inclusive de forma improvisada, é o Rodolfo Potiguar e o Maurício, junto com o Jansson, que já joga de titular na equipe. Já o time do Paissandu, pessoal, sob o comando técnico do Hélio dos Anjos, o time vai em busca da sua terceira vitória seguida. Algo, inclusive, que ainda não aconteceu para o Papão nessa Série B. O Papão, que não perde desde a partida contra o Sport, lá no dia 10 de junho, se eu não me engano, vem aí de sete partidas sem conhecer a derrota. Então, o time vem em uma ascensão aí extraordinária. O time estava lá na parte de baixo da tabela, aí vem vencendo, 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 empata, fora, que é importante também. E aí, chegou. O Papão tem 23 pontos. Por exemplo, a vitória coloca o Papão com 26 pontos a um pontinho do G4. O ponto de corte hoje do G4 está com 27 pontos nesse momento com o Novo Horizontino. Pode haver mudança. O Goiás é o único time que pode entrar no G4, mas também ficaria com 27 pontos. Então, a vitória para o Paissandu representa ficar a um ponto do G4 da Série B. O Paissandu, que deve repetir praticamente a escalação. Quase isso. Quem deve voltar ao time titular, que estava suspenso no jogo contra a Ponte Preta, naquela vitória por 1x0 do Papão, é o lateral esquerdo, Kevin. De resto, deve ser o mesmo time. Vale lembrar que o Papão vem de duas vitórias dentro de casa. Contra o time do Ceará e a última rodada aí contra o time da Ponte Preta. Vamos falar agora da possível escalação dos dois times. E eu quero trazer também uma curiosidade aqui para vocês, que pode ser uma pedra no sapato do time do Paissandu. O time do Brusque deve vir com o Matheus Nogueira no gol. Na zaga, o Jansson, Rodolfo, Potiguar e Maurício. No meio campo, deve vir Cristóvão, Marcos Serrato, Dionísio e Alex Juan. Dionísio sobe mais também. Lá na frente, Olávio, Paulinho Mocelin e Diego Matias. Já o time visitante, o Paissandu, Diogo Silva, Wanderson e Lucas Maia na zaga. Na lateral direita, o Edilson. Na lateral esquerda, o Kelvin. No meio campo, volantões ali, João Vieira e Leandro Vilela. Na armação, na criação, o Cazares, que conquistou de fato essa posição de titular. Na frente, na direita, o Jean Dias. Na esquerda, deve começar novamente o Paulinho Boia, que tomou a posição do Wesley Garcia. E, como referência, ele, o Nicolas, o Cavani da Amazônia. A curiosidade entre essas duas equipes é que elas se enfrentaram uma vez até aqui. Que foi em 2023, onde o Brusque venceu o Paissandu. Aí, outra curiosidade é que foi a estreia do treinador Hélio dos Anjos, lá em julho do ano passado. Outra curiosidade, essa derrota foi a última derrota do Paissandu lá na Curuzu. Desde então, o Paissandu nunca mais perdeu. Mas o que pode colocar o Paissandu em dificuldade? É esse cara aí, Luizinho Vieira. Na trajetória do Luizinho contra o Paissandu, ele simplesmente não sabe o que é perder para o Papão. São seis jogos, quatro vitórias do Luizinho e dois empates, gente. O que é isso? Por exemplo, só ano passado, eles se enfrentaram ali três vezes. Das três vezes que eles se enfrentaram, foram três vitórias do Luizinho contra o Paissandu. Então, é sim, né? Um grande reforço aí para o time do Brusque, Luizinho Vieira. E aí, quem vence esse duelo? Nós estamos diante de duas equipes que não sabem o que é perder a sete jogos. A diferença é que o Brusque empata bastante. E o Paissandu vem conseguindo gerenciar com mais vitórias nesse meio. Jogos importantíssimos. O Paissandu quer chegar no G4 e o Brusque sonha em sair do Z4. Que possamos ter aí um grande duelo entre as duas equipes. O segundo jogo da noite fica por conta de Amazonas e Guarani lá no Carlos Zamit. O time do Amazonas, o time da casa, o time do Rafael Lacerda, vem empolgadão. Porque o time vem aí de quatro pontos nas últimas duas partidas, fora de casa. Então, são sim pontuações para ficar feliz. Principalmente por se tratar de um empate contra o América Mineiro. O time que vem forte na competição. E a vitória contra o Botafogo. A parte triste, vamos dizer assim, para o Amazonas, foi que a última vez que o time jogou dentro do Carlos Zamit, o time acabou sendo derrotado de virada para o time do Vila Nova. Mas, de certa forma, o time do Amazonas vem sim melhorando bastante na Série B. Parece que teve aquela virada de chave. Sabe aqueles times que chegam na competição, estão entendendo ainda, entendendo a sua força dentro do campeonato. E o Amazonas passou sim por esse período. Tivemos jogos que vimos jogadores ainda um pouco nervosos. Ainda temos um ou outro ali que entra. Mas, você percebe que o Amazonas vem se consolidando dentro da Série B. Claro que o primeiro passo, sempre falo para o torcedor amazonense, é que é se manter, chegar aos 45 pontos. Poxa, é a primeira vez que está disputando a Série B. Por mais que eu sei que vocês são acostumados com acessos e títulos nesses cinco anos de história. Mas, então, o Amazonas contra o Guarani vem sim empolgado com a fase e isso é bom. Já o Guarani, gente, o Guarani já não vence há 11 partidas. O Guarani não sabe o que é vencer, por exemplo, fora de casa. E o Guarani vem de um banho de água fria, né? Contra o time do Goiás, lá no Brinco de Ouro. O time estava ganhando até os 48 minutos do segundo tempo e tomou a virada. Nada vem dando certo para o time do Guarani. Vale lembrar que esse é confronto histórico. É a primeira vez na história que os dois times se enfrentam. Na tabela, se nós olharmos aqui a classificação, nós temos os dois times, né? Na parte de baixo da tabela. Na verdade, o Guarani está lá no subsolo, né? Está muito embaixo. É o Lanterna da competição com sete pontos. E o Amazonas está ali a duas posições acima do Z4. O Amazonas está com 20 pontos. Então, é muito importante a vitória para o time do Amazonas, né? Dentro de casa, acredito que seja, sim, o favorito a vencer esse duelo. Então, é importante vencer para ir a 23 pontos e deixar esse Z4, de fato, para trás. Está ali com 20 pontos. Se nós formos olhar, por exemplo, do G4, o Amazonas está o quê? Sete pontos nesse momento. Mas, se vence, fica ali a 4 pontos do G4. E também afasta do Z4. O Z4, nós estamos ali com o Z4 com 18 pontos, podendo ficar com 19 pontos. E aí, problema, né? Se o Amazonas não vence, fica ali, pode ficar 1 ponto do Z4. Aí, a zona de risco chega perto de novo. Então, essa série B, que é tão equilibrada. Campeonato bem esmagadinho ali, né? Todo mundo lutando por algo. Ninguém quer perder ponto. Perder dentro de casa pode, sim, ter grandes consequências. A sorte do Amazonas é que ele perde para ouvir dentro de casa. E aí, ele vai e busca esses pontos fora aí, nesses últimos jogos. Se não, estava, sim, em situação complicada nesse momento. As possíveis escalação. A boa notícia para o time do Amazonas é que o Rafael Lacerda vai ter a volta do Jimenez. O Jimenez é titular com o Rafael Lacerda. Eu, particularmente, gosto muito dele. Ele tem bons chutes de média e longa distância. Inclusive, chegando a marcar alguns gols, ele deve recompor ali no lugar do Eric Varão, no meio de campo. O time do Amazonas deve vir com o Marcão no gol, o Miranda e o Alvarino na zaga. Na direita, o Ezequiel. Na esquerda, o Fabiano. Na volância, o Jorge Jimenez, o gringo. O Cauã Barros no meio também. Na criação, devemos ter ele, o craque Rafael Tavares. Aí, na ponta direita, o Enio, que fica revezando com o Matheus Serafim, né? Cada um em uma ponta. E no ataque, devemos ter Sassá. Apesar de que podemos sim contar, quem sabe, com o Jô também. Eles que ficam ali, de certa forma, revezando. O Jô, até esses dias, estava lesionado. Mas o Jô já está em condição de jogo novamente, né? E aí, na sua opinião, quem vence esse duelo? E eu falei que ia ter uma curiosidade, né? Lei do Ex. Pode ter Lei do Ex nesse jogo? Pode, tá? O Matheus Serafim, jogador do Amazonas. Ele é cria, né? Cria do Guarani. Ele que teve a sua base lá em Campinas. E agora joga para o time do Amazonas. Jogador correria, jogador que faz fumaça, né? Igual a gente fala no futebol. Muito bom jogador. Talvez falta ser um pouco mais objetivo, né? Se o Matheus Serafim se tornarem um bom finalizador, é problema para os adversários. Então, esse é o jogo, né? O último jogo da noite. O jogo que fecha aí a noite de quarta-feira para a gente que acompanha a Série B. E aí? O que você achou do nosso conteúdo? Queria pedir para você já deixar aí a sua curtida. Cada curtida sua é muito importante para o nosso canal, porque assim o algoritmo nos entrega para cada vez mais pessoas, tá, pessoal? Então, é muito importante você fazer isso aí por nós. Já deixa aí a sua curtida, se inscreva no nosso canal e também não deixe de ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos conteúdos diários. Aqui todos os dias nós temos conteúdo sobre a Série B. Ah, tem um tema aí que você queria que eu analisasse, que eu falasse? Deixe aí nos comentários, que será um prazer tratar o tema que você falar aí nos comentários. Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço, tamo junto.